Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não obstante a crise por que passa o Estado do Rio de Janeiro, sobre a qual tenho me debruçado em vários momentos da atividade parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa, hoje vou para a tribuna para tratar da questão nacional, o processo de impeachment da Presidente da República, Dilma Rousseff. Me lembro, senhor presidente, quando, logo depois do impeachment do presidente Collor de Mello, estava eu no exercício do mandato de deputado federal, o então vice-presidente Itamar Franco, assumiu a presidência da República e progressivamente assimilou a proposta liberal, o desmonte do Estado, que vinha da era Collor. E, quando se caminhava para as eleições gerais de 1994, o presidente Itamar Franco, entendo no seu ministério o futuro candidato à presidência da República. Então, Fernando Henrique Cardoso, um candidato à presidência da República que passou a ter no governo um protagonismo muito grande. Era, passou a ser um dos ministros mais destacados como base para o lançamento de sua candidatura a presidência da República. É claro que muitos devem ter na memória o ex-ministro Rubens Recúpero, que foi flagrado se apresentando como o principal cabo eleitoral do futuro candidato, afirmando, inclusive, que ele, Rubens Recúpero, é que provavelmente seria o melhor candidato. Mas foi pilhado naquele ato falho de uma gravação que se tornou pública, porque já era pública, quando disse o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. E Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Vinha de uma trajetória que o vinculava à chamada esquerda brasileira. lutou contra a ditadura, sociólogo que escreveu livros com Florestan Fernandes, de quem foi discípulo, mas uma trajetória marcadamente vinculada ao chamado campo progressista. e foi eleito. Logo na primeira semana, colocada a faixa presidencial, Fernando Henrique Cardoso começou a negar o seu passado. Chegou a dizer escrevam ou rasguem tudo o que eu escrevi. e adotou e adotou sem qualquer pudor o modelo liberal. O Estado mínimo a luta pela precarização dos direitos dos trabalhadores e, já no primeiro ano de mandato, acabou com todos os monopólios, com todas as garantias de afirmação da soberania nacional. A Constituição de 88, senhor presidente, da qual sou um dos signatários e que também tem como signatário o senhor Fernando Henrique Cardoso, diz no seu artigo primeiro a República Federativa do Brasil formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos o primeiro fundamento, senhor presidente, no inciso 1 é a soberania, o segundo a cidadania, o terceiro a dignidade da pessoa humana, o quarto os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Mas o primeiro é a soberania. Assumindo a presidência da República, um dos primeiros atos do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, os primeiros atos representam atentados à soberania. Acabou com os monopólios e privatizou. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo. A venda da Vale do Rio Doce representa um dos maiores crimes de lesa pátria de que se pode ter notícia no nosso país. Mas o PSDB, na época, tinha um projeto de permanecer no poder um mínimo de 20 anos. E isto foi proclamado. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, corrompendo congressistas, aprovou a emenda da reeleição. Isto é, possibilitando a ele mesmo e a seus sucessores um segundo mandato. Obviamente, ainda alavancado pelo poder econômico e pelos grandes meios de comunicação, o senhor Fernando Henrique aprovou a emenda da reeleição. Todos devem lembrar do ministro Sérgio Mota, que percorreu o país defendendo a emenda da reeleição, mas distribuindo favores, corrompendo, e isto está comprovado, congressistas que deveriam aprovar, como foi aprovada a emenda da reeleição. Mas, caminhando para o final do seu segundo mandato, já estava tão desacreditado que não teve força política nem através do poder econômico para eleger o seu sucessor. E o povo brasileiro elegeu presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. E o presidente Lula, progressivamente e silenciosamente, sob o argumento da busca da governabilidade, foi se aliando a correntes políticas antes adversárias, aliadas do FHC, se associando e também passando a adotar os mesmos métodos para a conquista e preservação do poder. E, obviamente, de alguma forma, foi se distanciando dos compromissos que deveriam caracterizar um projeto da esquerda brasileira. E não pode dizer que não teve o apoio dos setores da esquerda brasileira. Teve o apoio, mas fez outras opções. Mesmo assim, foi reeleito, porque, obviamente, e isto é inegável, desenvolveu políticas voltadas a uma melhor distribuição da renda, alcançando os setores menos favorecidos da sociedade. Não há dúvida em relação à recuperação do poder de compra do salário mínimo. Não há dúvida de que parcela expressiva que estava na miséria absoluta conseguiu alcançar um padrão mínimo de consumo, mas que superava necessidades as mais elementares, como alimentação. e aí reeleito conseguiu, quando ninguém esperava, eleger a sua sucessora. O espetáculo do Mensalão não foi suficiente para derrotar o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. E aí, eliminado José Dirceu, que seria o candidato natural à presidência da República, a presidente Dilma foi eleita, mas uma candidata improvisada em função da necessidade política. Foi eleita, deu continuidade aos projetos, acentuando a aliança com o Mercosul, com a Celac e ainda caminhando para a consolidação de relações comerciais com o chamado BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Obviamente que caminhar nesse sentido, herdando e mantendo o barco regulatório que substituiu o desnacionalizante esquema de concessão que vinha de FHC com o regime de partilha, sendo a Petrobras a operadora única do petróleo descoberto na camada do pré-sal, a presidente Dilma, surpreendentemente, quando ninguém esperava, quando todas as forças conservadoras se aliaram para derrotá-la no segundo turno, quando enfrentava o candidato Aécio Neves, a presidente foi eleita, reeleita. E aí, o projeto que alimentou sonhos do PSDB foi apropriado pelo PT com os mesmos aliados que deram sustentação ao governo no FHC, com raríssima exceção. E aí, a presença da presidente Dilma Rousseff para um segundo mandato e ainda um quadro futuro delineado, abrindo possibilidades de uma eleição em 2018 do presidente Lula, e isso ficou insuportável. O projeto de pelo menos 20 anos para o PSDB passou, ofereceu a oportunidade de 20 anos com o PT. Mesmo um governo que acendia uma vela para Deus, outra para o diabo, cumprindo o pagamento de juros extorsivos da dívida pública, sem fazer a reforma agrária e outras reformas e a reforma política, mesmo assim, a presidente Dilma foi reeleita. E é preciso dizer, reeleita com os mesmos esquemas de contribuição de campanha que beneficiaram os seus adversários e também os seus aliados. E dizer que aí, senhor presidente, é um dado que não pode ficar esquecido. A Ordem dos Advogados do Brasil na época ajuizou uma ação considerando inconstitucional a contribuição para campanhas eleitorais das pessoas jurídicas. E a tese defendida pela OAB já estava vitoriosa no Supremo Tribunal Federal em abril de 2014. A maioria dos ministros já havia votado apoiando a tese da OAB. E aí, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Afinal de contas, alguém tem dúvidas de que o ministro Gilmar Mendes é um enclave do PSDB no Supremo Tribunal Federal? Federal. Mas ninguém tem dúvidas disso. É um militante da causa. E por que que ele pediu vistas, então? Que é o ministro Gilmar Mendes para pedir vistas daquele processo permanecendo com o pedido de vistas até o início de 2015 possibilitando que as pessoas jurídicas, as empreiteiras, os bancos participassem da campanha eleitoral de 2014 com doações às mais volumosas em abril de 2014 a quem estava atendendo o ministro Gilmar Mendes pedindo vistas do processo. É claro que ele estava atendendo ao PSDB. não há dúvida, mesmo sabendo que os que estavam no poder também se beneficiariam, mas se beneficiariam também da máquina administrativa. A única forma do PSDB competir era recebendo também contribuições volumosas das pessoas jurídicas. E aí, senhor presidente, mesmo assim, a vitória coube à presidente Dilma. ficou insuportável. O tempo passou, os erros cometidos, não digo erros que caracterizem crime de responsabilidade, as alianças feitas, a aceitação do envolvimento em procedimentos pouco éticos ou antiéticos, tudo isto que o adversário conhece e conhece bem, porque é igualmente protagonista, recebeu também dinheiro das empreiteiras, tudo sendo agora colocado num barco para dizer que há crime de responsabilidade. É claro que já sabemos que caminha para o impeachment. Não há mais salvação para o presidente Dilma. Não há. Salvo algo que possa acontecer que seja impensável neste momento. Mas é claro que vai para o impedimento. E aí, senhor presidente, concluo dizendo o vice-presidente conspirador óbvio não terá condições de governabilidade, não terá sustentação política, porque ele próprio é indesejável do PSDB. Mas o PSDB também não vê com bons olhos a realização de eleição para presidente da República agora em 2016 e não vê por quê. Porque ainda não tem um candidato que unifique o seu próprio partido. Que o PSDB está igualmente envolvido em tudo aquilo que alcança mais diretamente quadros do PT, mas se as investigações forem aprofundadas tudo vai alcançar também os demais. Então teme. Ele não é temer. Teme. Então, senhor presidente, a situação é grave, não sabemos quais serão os rumos do nosso país. Mas o que sabemos é que, pelo menos, vamos ter Olimpíadas completamente conflagradas. Não vamos ter tranquilidade nas Olimpíadas. Estando interinamente na presidência, o senhor Michel Temer, ele não será reconhecido por parcela expressiva da população brasileira como um presidente legítimo e em todos os jogos, em todos os momentos, o conflito vai surgir. Pró e contra. Pró e contra. Como houve com a tocha olímpica. Então, senhor presidente, não sabemos qual vai ser o rumo da nossa nação. Vai ser o rumo para o nosso país. mas é preciso dizer que não há qualquer dúvida que o impeachment é golpe e que os beneficiários do golpe não terão legitimidade para conduzir os destinos do nosso país. Muito obrigado.